Olá, vejo que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. A UFMT está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento em Psicologia Clínica com 56 vagas. As aulas vão ser realizadas em Cuiabá ou Rondonópolis. Ao todo, são 360 horas de curso, aliando aulas e orientações com atendimentos clínicos realizados com a comunidade. A seleção é feita a partir de entrevistas com os candidatos, realizadas diretamente com os supervisores da ênfase escolhida, com o resultado divulgado no dia 29 de junho. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Unicelva. O Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT realizou uma reunião estratégica com o Fundo de Investimento Pro Natura Internacional com o objetivo de apresentar o projeto Castanha do Brasil, Exportação e Etnodesenvolvimento, que visa apoiar comunidades indígenas e promover a exportação desses produtos. Essa iniciativa, ao aliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a valorização das tradições indígenas, busca criar um modelo sustentável e justo para a exploração da castanha do Brasil. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!